Ó, vou dar uma esticada aqui só pra vocês verem, ó Depois a gente vai ver quanto que ela vai pegar com o velocímetro Ó Ó AAAAAAAH AAAAAH E aí galera? Beleza de natar com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E olha só galera Essa moto Bom, vocês devem conhecer esse modelo aqui Esse modelo é o Rakushou Drag Certo? Que veio um DLC aí Mas a nossa Rakushou Rakushou? Rakushou? Ela é especial, mano Ó, dá um ligo no pneu aqui atrás Olha o tamanho desse pneu Olha o tamanho dessa traseira E dá uma olhada nos escapamentos Que estão ali pra cima do banco Mano Sério Essa moto Tá um absurdo, mano E a gente vai colocar ela num retão Pra um teste sinistrão Pra saber Se ela vai atingir a maior velocidade Com uma moto Nesse planeta inteiro Já atingiu Acho que a moto mais rápida Já até trouxe aqui no canal É uma que bateu Acho que Foi 400 400 km por hora 401 km por hora Que é uma ninja Uma ninja Uma Yamaha Yamaha não Yamaha ninja Ah, já vai ter gente me criticando Não é Yamaha ninja não, pô É Kawasaki ninja Tá N2 H21 Uma coisa assim Ó Viu que eu dei uma acelerada aqui Ó Ela é meio bugada, galera Ó Eu vou tentar descer Ela vai Ela vai Ó Vou tentar descer Ela vai cair, ó Não Dessa vez não caiu É Queimou minha língua Dá um ligo nessa motoca, moleque Olha só os escapamentos aqui em cima Dela Cara, o bagulho tá absurdo, velho E ela tá bonitona, né Essa skin aqui da racocheio drag é da hora Essa nossa racocheio aqui É sim, olha o tamanho dessa moto, cara Enfim, galera Enfim Bom É Jogo GTA Online No PC Jogo no PC de nada Tem uma 1080 Ti Jogo a 4K Tem um monitor a 4K Mas não tenho dinheiro Para comprar os itens Do GTA V A Complexo A Jetpack Todos os carros Galera, vai na descrição Shakemods O pessoal tem pacotes lá De 20 bilhões 750 mil 5 bilhões Tem 5 milhões, se não me engano Mano, tem pacotes sinistrão lá pra você Você que joga no 360 também E Playstation 3 Felizmente não tem pro Playstation 4 e Xbox One Quem sabe no futuro Vai lá então Você pode parcelar num cartãozinho E pode pagar no boleto, moleque E tem aprovação do Jinatinha Os caras que me dão suporte aqui Senão eu não teria dinheiro Não gastaria tanta grana assim Com esse Shark Card da Rockstar Que O que te dá mais de 8 mil Custa 170 reais, moleque Tanta coisa que sai Eu ia falir, sério Eu ia falir Enfim Amanhã vai até sair carro Eu vou comprar Vamos dar um rolê nessa moto Vamos dar um rolezito Olha o motor dela Viu o motor dela? Cara, tá parecendo um motor de carro Véi Ó Tá batendo as suas canecas Parecendo uma verique Ó Ó Ó Ó, vou dar uma esticada aqui Só pra vocês verem Depois a gente vai ver Quanto que ela vai pegar Com o velocímetro Ó Ó Caralho, moleque Ó, a pista é na roça Senão não dá pra andar, velho Tem que tomar cuidado Senão essa moto explode Cadê minha moto? Meu amigo Matou Matou uma pessoa Ah, velho Ó a gasolina Tá sem gasolina Pegou fogo Meu Deus Pegou fogo Ai caramba Vai explodir Não pode explodir Caraca, moleque Pegou fogo Caraca O negócio é muito absurdo Cara Olha isso aqui Ai, ai, ai Caraca, moleque Eu não consigo segurar, velho Não dá pra andar na rua Com esse trem Mano, não dá pra andar na rua Vai, agora eu consigo Agora eu consigo Olha, tá muito rápido, cara Tá muito rápido Olha isso, velho Uma acelerada dela Tá mais de 100 km por hora Eu tenho certeza Quem joga GTA aí online Já deve tá uma sensação Que o negócio tá rissando Ó, ó, ó Caraca, moleque O bagulho é sinistro Eu vou colocar um boneco aqui, mano Vou colocar um boneco Pra andar comigo Pra ver se ele vai Se ele vai pirar na batatinha Bom, galera Infelizmente o boneco não sobe Ai, ai Vinou Ela Ai, caramba Ela tem um suporte ali Pra não empinar, cara Só que essa daqui Quando eu spawnei Ela não veio Meu Deus Não dá Não dá Não dá pra andar na rua, velho Não dá Seguinte Vamos lá pra pista, então Vamos ver A sensação Que é esticar com essa moto Caraca, maluco Deixa eu ir pra lá O negócio tá muito doido, velho Ó, teleporte Beleza E aí, caramba Pera aí Aí, 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 aí Ó, primeiro eu vou sem velocímetro, hein Primeiro eu vou sem velocímetro, hein Vocês não vão descobrir ainda Quanto que ela pega Já vai ter a sensação De velocificar aqui Vai, vamos lá Vai Ó Olha isso Caraca, moleque Olha isso Que Caraca, mano A roda da frente bugou, velho A roda da frente bugou 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 pra baixo Vamos ver a primeira pessoa agora Depois a gente vai com o velocímetro Ela fica rodando, velho É doideira essa moto A racocheola já fica assim, né Vai Não, não Peraí, peraí Caramba Deixar retinho Deixar retinho Esse primeira pessoa aqui é muito ruim, mano Vai Olha a sensação Olha a sensação Vou deitar no tanque Vou deitar no tanque Tá consertado Tá com barulho de motor De Opala Seis cilindros Oito cilindros Acho que vocês estão ouvindo aí, né Vamos ver quanto que ela vai pegar aqui Vai Um Dois Três Foi Essa moto deu problema Ela deu problema Ela deu problema Ela tava pegando mais que isso, velho Sério Eu testei Pegou só novecentos mil, velho Deixa eu ver o que eu fiz aqui Que eu Devo ter dado problema Eu acho que é porque eu customizei ela, velho Acho que foi isso, hein Deixa eu ver Teto Tá tudo original Tá, vou tirar isso aqui Vamos ver Vou tirar isso aqui Tirar isso aqui Eu customizei ela Pode ter Ter dado problema por isso Vamos ver se vai Vai voltar ao normal Vamos ver Ah, ela deu problema, velho Vou ter que spawnar outra Vou ter que spawnar outra Galera, ela pegou muito mais que isso, velho Eu acho que é porque eu consertei Ela Danificou a moto, velho Certeza Certeza Enfim Eu vou spawnar outra aqui E a gente testa aí Pra tirar essa dúvida Mas ela tava pegando muito mais que isso, mano Caraca Bom, pessoal Agora é a hora da verdade Eu tô com outra moto aqui Spawnei outra Não vou customizar Não vou mexer nela Pra não ter esse problema aí De bugar a velocidade Vamos lá Um Dois Três Vai, filhão Não Que isso Mil e quinhentos Quilos por hora, cara Meu Deus Mil e quinhentos Caraca, na rua do dá Mano Seguinte Eu acho que eu consigo pegar mais Sério Eu acho que eu consigo pegar mais Eu vou colocar aquela habilidade Mil e quinhentos Quilos por hora Mil e quinhentos Quilos por hora Mil Fucking Ela quase empurrou no chão, velho Caraca É muita coisa, mano Tá Vou fazer um esquema aqui, ó Do Franklin Ai, ai, ai Ai, deu ruim Ai, deu ruim Deu ruim pra Ai, deu muito ruim Peraí Eu vou lá do outro lado A gente volta de lá pra cá Ela fica patinando Então me atrapalha, velho Na hora de acelerar Vamos lá Vai ser o último, hein, galera Ai, ai Isso Levantou Não Ela tá empinando Caraca Caraca Ai, mano Onde foi a minha moto, cara Já não creio Já não creio Ela empinou, velho Sozinha Enfim, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já brincou demais com essa moto Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Caraca O bagulho é absurdo, mano Será que tem uma moto Que pega mais que isso? Mas nem aqui Nem na China Enfim, galera Like Compartilha Se inscreve Até a próxima E... Põe Põe